Em 2007, li uma interessante pesquisa feita pelo Barna Group acerca dos divórcios entre cristãos. A conclusão do estudo entregou a muitos, pois constatou que a taxa de divórcio entre evangélicos se igualou ao restante da sociedade. Esse é um dado preocupante, pois, teoricamente, a filosofia de matrimônio cristão deveria conduzir a casamentos mais duradouros e felizes. Porém, na prática, não é isso que temos visto. Parece que o cristianismo não está sendo praticado dentro dos lares. Na segunda sessão da primeira carta que Paulo escreveu aos corintos, ele se refere a três abusos que haviam dentro da igreja. Um caso de incesto, os litígios perante juízes pagãos e a liberdade mal entendida. No início do capítulo 5, ele escreve uma forte repreensão. Veja, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo declara com tristeza que naquela igreja havia imoralidade pior do que se encontrava na vida de pessoas que não eram cristãs. Isso é um absurdo. Como alguém poderia se declarar seguir a Cristo, mas se comportar como seguidor do diabo? O nome de tal comportamento é incoerência. O discurso contrariando a prática. Infelizmente, quando uma igreja não é diferente da sociedade secularizada que a cerca, ela se torna irrelevante. Cristãos deveriam ser os referenciais. Casamentos cristãos deveriam ser modelos. E famílias cristãs deveriam ser exemplos. Que Deus nos ajude a sermos luz neste mundo em trevas.